Ou seja, preservação de meio ambiente está relacionado com a mudança de atitude de cada pessoa. Realmente é um ambiente, é uma questão que exige uma nova postura cidadã. Com certeza, porque isso implica nessa chamada nova governança, a governança inovadora. Como é que você soma? Muito mais participativa, né, doutor? Participativa, é democracia direta, é participação, é empoderamento, é na verdade construir sujeitos coletivos, é envolver profundamente as comunidades para construir também o sentimento de pertencer. Porque quando o senhor fala dessa oficina do futuro, na verdade o que o senhor está fazendo é fazer com que cada pessoa passe de uma conduta mais reativa até chegar em uma postura proativa, né? Perfeito. Porque a pessoa sai da reclamação que é uma inércia total. Para o sonho e o sonho para o que nós vamos fazer. E aí vai cair a ficha, que tem muitas coisas que dependem só da comunidade. Outras dependem da comunidade, da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, da Itaipu Binacional e das outras empresas. E há outras linhas que dependem de mudanças, inclusive estruturais, quem sabe na legislação até. Mas o significado dessa etapa é que quando nós estamos elaborando o plano de trabalho, fica evidente a responsabilidade compartilhada. Por outro lado, isso faz com que a gente daí tenha um momento em que todas as comunidades se reúnem para um pacto das águas. É quando, na verdade, se faz o histórico de tudo que se discutiu, mas o pacto é proibido o funcionário da prefeitura ou da Itaipu participar das cerimônias, dos rituais, só com os atores locais. Eles vestem a camiseta com a microbacia no peito, tem a mística da água, a mística do fogo, a mística da terra, a mística do ar, a mística da paz. E há uma grande, extraordinária confraternização, eu diria assim, cívica, em torno do que agora nós vamos fazer. E aí começam as ações. E é interessante que as mulheres das microbacias disseram na primeira microbacia, olha, aqui sempre tem um costume, tem uma coisa boa, tem que ter bolo, festa. E aí, hoje nós temos em todos os lugares, dois metros no mínimo, a microbacia, na verdade, em forma de um bolo. Porque o último ato do grande momento do Muro das Aumentações, Árvores de Esperança, Caminha Adiante, e do Pacto das Águas, o último ato é partilhar o bolo. E aí as ações começam, coletivas e individuais. E aí, por exemplo, entra diretamente a sua colocação, o que nós já conseguimos com isso? Por exemplo, na recuperação da microbacia, nós fomos com 510 quilômetros de estradas readequadas, que muitas estradas são erosivas no Brasil. Segundo, 1.080 quilômetros de cerca com mata ciliar, nos pequenos rios, sem uma briga contra o programa, sem uma reclamação, sem uma ação judicial. Eu estou falando de 1.080 quilômetros de cerca, com mata ciliar recomposta, e digo mais, numa região que 90% das propriedades têm menos de 50 hectares, e que tem 10 municípios desses, que a média de propriedade é 15 hectares. É, realmente. E não tínhamos nenhuma briga dos pequenos produtores. É o envolvimento, né? Ao contrário, nas primeiras duas microbacias voltaram 55 espécies da flora e fauna, e hoje nós temos, por exemplo, uma das 11 novas pequenas cooperativas que surgiram, é uma cooperativa de produtores de mel, porque voltou até a abelha, onde a mata ciliar foi recomposta. Nossa, que briga. Hoje nós temos 14 produtos que são já produzidos a partir do mel das abelhas, inclusive mel indígena, que é altamente medicinal, numa cooperativa que tem mais de 200 participantes, e a região voltou a ser uma produtora de mel, porque voltou até o mato ciliar. O senhor me falou também que o estímulo do cultivo do alimento orgânico, que agora faz parte da merenda escolar na região. Nós estamos com 56% da merenda escolar nas escolas municipais, e são 107 mil crianças que comem merenda escolar todo dia. Aliás, é fantástico o que acontece no Brasil. O potencial que temos. São mais de 44 milhões de crianças que comem merenda escolar todo dia. E o governo Lula, e é mantido agora com a presidente Dilma, e mais as outras inovações que aconteceram, você tem a compra direta. E sendo produto orgânico para a merenda escolar de origem da agricultura familiar, ainda pode pagar mais do que o preço médio da praça. Então, eu diria assim, colocar na merenda escolar é um ato extraordinário no que diz respeito ao cuidado com o planeta, que é um produto sem contaminação. Segundo, é investir na saúde. Terceiro, movimenta a economia local. Quarto, facilita e fortalece a agricultura familiar. E quinto, você tem só coisa boa. Só tem ganha-ganha. E, digo, hoje nós estamos com 19 agroindústrias e produtos orgânicos. Nós estamos hoje vivenciando uma experiência rica de 8 pequenas cooperativas de produtores orgânicos, e 23 associações de produtores. Realmente. O projeto tem uma força impressionante, né? É. E nesse campo a gente trabalha... Vida orgânica, né? Doutor, uma pergunta que eu faço para o senhor. Itaipu, ela é binacional. E o senhor está falando de uma experiência, até agora, do Cultivando Água Boa, que acontece aqui no Brasil, né? Mas quando foi aprovado o Planeamento Estratégico, teve a participação da margem direita, que Itaipu é uma só, binacional. E o programa, por isso o programa, na verdade, chama-se Cultivando Água Orã. Cultivando Português, Água Espanhola, Orã, Guarani, Boa Bonita. Então, tem muitas ações que já estão acontecendo também na margem direita, lá do Paraguai. E a coisa mais rica que se deu no ano passado para este ano, é que outra área do Paraguai, na região de Asiretá, onde tem uma hidroelétrica brasileira e argentina, já está em forte implantação o Cultivando em Porã. É o Cultivando em Guarani, que é água, Porã, Bonita e Boa, que inclusive o próprio presidente Lugo esteve até no lançamento das primeiras iniciativas da replicabilidade do Cultivando Água Boa lá no lado do Paraguai e envolvendo também a Argentina.